Música O governo federal revoga decreto que limitava a concessão de vistos haitianos. O governo federal começou hoje a segunda etapa de medidas para regularizar a imigração de haitianos para o Brasil. A resolução normativa do Conselho Nacional de Imigração, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, revoga o limite de concessão de 1.200 vistos por ano aos imigrantes do Haiti. A resolução estabelece ainda que a concessão dos vistos não se restringirá à Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, capital do Haiti. Caberá ao Itamaraty definir quais são os postos do exterior que estão credenciados para conceder esses vistos. No início do mês, o governo do Acre de Tião Viana decretou estado de emergência social nos municípios de Brasileia e Portaciolândia por causa dessa imigração irregular. Uma força-tarefa chegou ao estado para atender mais de 2 mil haitianos que estavam abrigados precariamente em Brasileia. A primeira ação foi prestar socorro emergencial com atendimento médico, vacinação, exames laboratoriais, aumento no número de concessão de vistos e ainda de carteira de trabalho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto